Eu 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 Toda a vida eu quero estar comigo Eu me amo, eu me amo Não posso mais viver sem mim Eu me amo, eu me amo Não posso mais viver sem mim Eu, 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 eu Foi tão difícil pra eu me encontrar É muito fácil esse amor acabar Mas eu vou lutar por esse amor até o fim Não vou mais deixar eu fudir de mim Agora eu tenho uma razão pra viver Agora eu posso até gostar de você Completamente eu vou poder me entregar É bem melhor você sabendo se amar Eu me amo, eu me amo Não posso mais viver sem mim Eu me amo, eu me amo Não posso mais viver Viver sem mim Eu, 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 eu Eu me amo Não posso mais viver sem mim Eu, eu me amo Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu